Milhares de toneladas de lixo se acumulam em Bogotá. Por esse motivo, foi implantado o projeto Lixo Zero. O programa pretende conscientizar as pessoas sobre a necessidade de dar um destino adequado para os resíduos domésticos. Mas o plano lançado há um ano enfrenta a resistência de muitos moradores. Este centro de coleta, o único da capital, recebe 10 toneladas de material reciclável por dia. Uma quantidade pequena diante das 1.200 toneladas que a cidade poderia reaproveitar. Para que o projeto dê certo, é necessário que a população faça parte dela e ajude na separação do lixo. Os moradores recebem uma sacola branca para colocar os resíduos recicláveis e uma preta para pôr o lixo orgânico. Se o projeto der certo, bom para a população que vai viver em uma cidade mais limpa e para o governo que não vai ver o dinheiro investido no projeto ser, literalmente, jogado no lixo. O que essa é a coisa Teveçem uma Ressigurável por dia